Estamos de volta com o nosso Palavra Cruzada, hoje discutindo a relação entre direitos humanos e violência. Está conosco o sociólogo Luiz Flávio Sapore e nós convidamos para fazer esse debate conosco também os jornalistas. Rodrigo Freitas, da rádio Band News FM, da rádio Tetiaia, está conosco Edilene Lopes e o jornal Estado de Minas é representado aqui por Sandra Kiefer. Mais uma vez nós continuamos essa discussão. O senhor estava falando sobre, no finalzinho do primeiro bloco, sobre essa questão da impunidade. Agora, nós temos sempre no programa, professor, nós trazemos uma pergunta de um especialista que nós chamamos de um contraponto. Uma forma de trazer um outro entendimento, um outro olhar para esse programa. O contraponto desse programa foi feito pela Luciana Andrade, que é coordenadora regional do Observatório das Metrópoles. E ela faz uma colocação que eu gostaria que o senhor comentasse. Vamos ver. Vamos, Alba. Luiz Flávio, vou recuperar aqui uma reflexão do Roberto da Mata, que ele dizia que no Brasil o discurso contra a violência é um discurso violento. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Por que as pessoas acham que o combate à violência no Brasil tem que ser feito com mais violência? É, Luciana, a pergunta é ótima. E ela, na verdade, ela está incutida no que nós estamos conversando aqui. As pessoas e a população, de alguma maneira, quer a violência ou legitima a violência no combate à violência pela descrença nas instituições. Na verdade, à medida que você legitima pouco ou você acredita pouco na capacidade dessas instituições estatais de proverem o que essas pessoas valorizam muito, na verdade, racionalmente, os indivíduos tendem a valorizar o que se entenderia como um mecanismo mais fácil, mais rápido, de garantir a justiça e o restabelecimento da ordem pública. Isso foi típico das sociedades em períodos pré-civilizatórios. A sociedade brasileira, ela vive, então, uma conjuntura, um contexto que não foi incomum para as sociedades europeias no século XVIII, mesmo em certos momentos do século XIX. O processo civilizador significou acreditar que a paz e que a não violência, que o respeito à lei, era a melhor maneira de manter a ordem pública. Mas para que isso tivesse acontecido na Europa, nos Estados Unidos e algumas outras sociedades ocidentais, a eficiência do poder público se fez. A redução da violência no cotidiano aconteceu. Então, é isso que eu tenho argumentado e responderia a questão da Luciana e argumentaria o Roberto da Mata. Não me parece uma dimensão cultural, estrito-senso. Não é algo da cultura brasileira quase que insuperável. Sim, tem raízes históricas. Sim, tem dimensões que perpassam valores e atitudes. Mas isso é possível de ser, de alguma maneira, mudado e alterado? Isso é possível a partir da história. O Brasil pode, de alguma maneira, reconstituir essa história. Reescrevê-la. Reescrevê-la. Isso passa necessariamente, volto a dizer, pela capacidade do poder público de garantir a ordem, a segurança das pessoas e que isso seja percebido por elas de uma maneira eficiente. À medida que isso acontecer, que essa eficiência da segurança pública acontecer, eu tendo a acreditar que o cidadão, no dia a dia, tenderá a diminuir a sua legitimidade para as práticas extralegais. Inclusive, essa pesquisa, se me permite só alongar um pouquinho, essa pesquisa do Núcleo de Estudo da Violência da USP, revelou isso. Duas cidades manifestaram, dentre 2000 e 2010, uma melhora, uma maior defesa da lei e da democracia e dos mecanismos não violentos para reduzir o crime. São Paulo e Rio de Janeiro, que são duas cidades que têm alcançado processos de redução dos homicídios. É muito interessante. Ao contrário do Nordeste. As capitais do Nordeste foram as que apresentaram a maior propensão do cidadão a defender a tortura, a violência extralegal. Coincidentemente, Edilene, são as capitais que estão enfrentando a maior onda de crescimento de violência no Brasil nos últimos dez anos. Parece que a violência faz as pessoas... Vamos dizer assim, elas... Eu me lembro que agora estou querendo formular justamente sobre a questão dos Estados Unidos. Depois do 11 de setembro, fizeram pesquisas parecidas e parece que, pelo menos no imaginário popular da mídia americana, ficou muito mais tolerável a violência ou agressão porque nos agrediram. Então, acabou se tornando como se fosse um ato de guerra. Então, para resolver esse problema, olha, a gente vai fazer vista grossa e fica... Fique à vontade. Até até... Filmes... Eles aprovaram leis, inclusive, na Inglaterra e nos Estados Unidos, nesse sentido. Justiça com as próprias mãos, né? Não só, mas o poder... Eles legitimaram... Justiça escondida, né? Resolvendo, não importa. Eles legitimaram ações do FBI, das polícias inglesas, para poder, de alguma maneira, ter maior arbítrio sobre a vida privada das pessoas. Isso aconteceu. E as denúncias pipocam para todos os lados, né? Ou seja... Aconteceram muitas arbitrariedades. O que é de comum na experiência deles e o que é a realidade? A realidade deles foi uma realidade conjuntural, né? Dada uma crise de ato terrorista. A nossa é crônica. O que é de comum? O medo. Eles viveram um dia o que a gente vive todo dia, né? Essa dimensão, ela explica muito do que acontece no dia a dia. Professor, em relação... A Edilene tinha tocado, pouco antes da gente entrar no ar, a questão da violência policial. As pessoas reclamam, muitas vezes, quando a polícia age de forma mais enérgica. Porém, se a polícia não age de forma enérgica, elas também reclamam. Não é uma questão paradoxal? Porque se a polícia age com energia e age de forma mais firme, mais incisiva, ali ela está sendo ruim. Mas se ela deixa de agir, ela está sendo ruim também. Como resolver esse aparente conflito? É um aparente, porque na atitude dos indivíduos, quando eles estão criticando a polícia arbitrária, o que é muito incisiva numa abordagem, eles estão pensando neles, nos amigos, nos parentes, supostamente em cidadãos de bem. Então, para cidadãos de bem, a polícia tem que ser respeitosa. Quando eles estão dizendo que a polícia não é enérgica, eles estão pensando no que eles chamam dos bandidos, os cidadãos do mal. Então, é uma visão muito clara no senso comum brasileiro. A polícia tem que ser dura, enérgica, violenta, arbitrária, em alguns momentos tem que matar, tem que, de alguma maneira, exterminar o criminoso quando ela está lidando com o indivíduo que agride ela. O tal cidadão do mal, o tal bandido. Aos amigos tudo, aos inimigos além. Exato. E esses inimigos são os cidadãos do mal, supostamente. O bandido. E o debate só vem a público quando eles erram. Exatamente. Quando confundiram. Ou esse não era do mal. O problema dessa visão, ela tem uma racionalidade, percebe? Ela tem uma lógica. O problema dela é que ela, de alguma maneira, não dá conta dos fatos cotidianos, que muitas vezes, grande parte das vezes, os policiais não conseguem distinguir quem é um cidadão do bem. O que é o bandido? Acaba que, em diversas situações, cidadãos do bem, supostamente, são vitimizados pela brutalidade, pela arbitrariedade da polícia. É o caso de São Paulo, por exemplo, aquele publicitário empresário que foi abordado. Absurdo. Hoje ainda... Exatamente. Uma ação desastrosa. Foi divulgada uma entrevista dos policiais que estavam naquela operação e os policiais disseram o seguinte, explicaram o que aconteceu, ele desobedeceu uma ordem de parar, achamos que ele seria um bandido, e na hora que o abordamos, confundimos o celular que ele tinha na mão com uma arma. Naquele momento, agimos segundo o que nos parecia o correto. Então, pediram desculpas para a família, mas disseram, naquele momento, nós fizemos o que deveria ser feito. Temos um caso de Minas, para exemplificar, que foi esse júri que terminou hoje de manhã, dos três policiais julgados por assassinar um adolescente em 2013 e tentar matar os outros dois. Os policiais foram condenados. Receberam uma pena que seria a pena mínima, de um ano e oito meses em liberdade, pagando com serviço comunitário, se não atrapalhar seu horário de serviço. Quer dizer, a família esperou dez anos para poder ver essa pena para os policiais, que comprovadamente, segundo a sentença do próprio juiz, agiram precipitadamente contra os preceitos da Polícia Militar. A questão é, hoje, esse tipo de comportamento de desvio de conduto de policiais está sendo julgado pelo Tribunal do Júri, pela Justiça Comum. Não é mais uma prerrogativa da Justiça Militar. E aí, paga-se o preço. Quando vai para a Justiça Comum, para o Tribunal do Júri, quem vai tomar a decisão, se eles são culpados ou não, é o júri. E aí, o júri está muito susceptível das visões de senso comum. Porque nós tínhamos comemorado, você lembra, Jelena, uns 10, 12 anos atrás, a Sandra vai concordar, que houve uma mudança na legislação brasileira que regulasse esse tipo de crimes cometidos por policiais militares. Por isso, esses atentados contra a vida foram retirados da prerrogativa da Justiça Militar. Foi um avanço. Foi um avanço. O problema é, esse avanço pode gerar situações como essa que você está descrevendo. Entre os jurados, tem aqueles que também legitimam a violência. Exatamente. É o senso comum. É o senso comum. Mas aí, é o nosso modelo. É o nosso modelo, que é o melhor modelo. É o melhor modelo. Ou seja, não acho que devemos voltar para julgamento pela Justiça Militar. Isso me pareceria um retrocesso corporativo. E o que falta agora para haver justiça, então, professor? Mas é assim que se faz justiça, Jelena. A justiça não se faz de uma maneira retilínea. Ela tem... Nem sempre ela é justa. É, é. A justiça é um conceito muito relativo na visão dos jurados, na visão dos próprios policiais, de seus familiares, foi feita justiça. Lamentavelmente, os familiares vítimas, né, que foram dos jovens, assim não vão conceber. Mas é assim que funciona a democracia, infelizmente. Infelizmente, na verdade. Tem gente que defende a pena de morte, né, e prisão perpétua, e etc. Teve o caso daquele porteiro, né, que é o porteiro que ficou preso por estupro, quando, na verdade... O caso do Pedro Meyer. Do Pedro Meyer. O aníaco da Anchieta. Ô, gente, eu estive, tive a oportunidade de vocês, não sei se vocês estiveram lá com ele também, um senhor que não podia nem sair da casa dele, agora, ainda agora, é um velhinho de 70 anos, que ficou décadas na prisão. Perdeu a esposa, a família. Perdeu a esposa, as duas filhas. A vida acabou, né? Acabou, a vida dele acabou. Ele realmente, ele só falou comigo uma frase que me marcou muito, que ele nunca, ele sempre olhou nos olhos das pessoas. Ele nunca deixou de olhar nos olhos das pessoas, porque ele sempre soube que ele não era culpado, ele não era um estuprador. Ele nunca teve vergonha de olhar para as pessoas, mas todo mundo olhava para ele. Gente, você fica sabendo que um cara foi culpado por ser estuprador, qualquer um começa a olhar aquela pessoa de forma diferente. E aí, nessa hora, o que é estranho, né, Sérgio, é que nessa hora parece que aí ele passa a deter, ó, nós descobrimos, era um erro, ele tinha direito. E quando, na verdade, o Estado deve proporcionar o direito a todos, mesmo o estuprador. É difícil, às vezes a gente fala sobre justiça, mas é isso, é o que está ali. Eu acho que a questão não é o quanto ele é agredido, ou o quanto ele é penalizado. O certo é que você ficaria preso. É o que às vezes a gente fica nessa sensação de segurança, fica torcendo, olha, tomara que ele sofra, mas o sofrimento, do ponto de vista, vamos dizer, até da profilosofia do sistema, é justamente a privação da liberdade. Exato. Agora, sobre a pena de morte, eu acho que uma das questões importantes que a gente colocou aqui durante a pesquisa e que me chamou a atenção é uma frase dizendo o seguinte, que a pena de morte no Brasil, ela existe, ela só não está institucionalizada. Porque ela, de fato, ela acontece. E o problema é que ela também acontece nos enganos, né, nos momentos que, olha, esse moço, a gente achou que ele era e não era. E aí a sociedade parece que... Eu diria que, na maior parte das vezes, é no engano. A polícia do Rio de Janeiro continua matando, em média, 900 cidadãos por ano. A polícia de São Paulo continua matando 400 cidadãos por ano. Nós não temos dados dos outros estados, dos outros estados nordestinos, mas há indícios, há evidências claras, que as polícias brasileiras são as que mais matam no mundo, comparativamente, às democracias ocidentais. E isso é considerado, isso não é escândalo público mais. Isso é que levou até a própria... Uma das agências da ONU, se eu não me engano, chegou a sugerir, de forma de direito humano, acabar com a polícia militar no Brasil, né? Foi um exagero, no sentido de ser afirmado. Mas é um absurdo, um absurdo, são números inadmissíveis por uma sociedade que se pretenda civilizada e democrática. Há uma grande aprovação pública, da opinião pública, para esse tipo de crime. As pessoas logo justificam. Não, está matando um bandido. Não é isso? A percepção? Está matando um bandido? É, todos nós já ouvimos. Mas esse é um engano, né? Se fosse, quando se vai ver quem efetivamente está morrendo, muitos dessas vítimas não são supostos bandidos. Na verdade, são vítimas inocentes, suspeitos, balas perdidas, execuções sumárias. Ou seja, essa pena de morte, que já existe, concordamos plenamente, ela é perversa. É uma justiça feita pelas próprias mãos, por alguns policiais, e uma justiça absolutamente injusta. Ela não tem contribuído em nada para reduzir a violência no Brasil. É isso que as pessoas têm que perceber no dia a dia. Quanto mais poder a gente dá ao Estado para decidir quem vive e quem morre, maior são as chances do erro, dos equívocos, da injustiça. Dessa maneira, a gente não avança. As pessoas tendem a achar que é a maneira mais fácil, mais rápida. Muitos ainda acham que o escândalo do Carandiru, aquele massacre do Carandiru de 20 anos atrás, foi uma grande limpeza social. Ao contrário, foi uma vergonha, uma chaga da história brasileira. Um erro grave que, de alguma maneira, reforça o ciclo de violência. O Estado, os policiais, os agentes, à medida que eles perpetuam essa violência extra-legal, eles, de alguma maneira, criam e fortalecem um ciclo vicioso. A sociedade continua muito violenta. Aproveitando, só para introduzir, não sei nem se é isso que você ia perguntar, Rodrigo, a questão do sistema prisional, ele está dentro desse sistema? Ou seja, da forma que ele é hoje, ele parece que até atrapalha, né, Rodrigo? Não está diretamente... Aliás, tem uma ligação que a gente pode perguntar, porque eu tenho uma tese comigo de que, no Brasil, a gente tem mania de atacar as consequências e se esquece das causas. Acho que vai no caminho daquilo que o senhor estava dizendo. Então, está fazendo a tal higienização social, que é um termo até que tem sido muito utilizado recentemente, está bom, está limpando. Mas e o porquê disso? E a causa dessa higienização social? Será que a gente não vai atacar nunca? Ou vai continuar dando murro em ponta de faca, enxugando gelo e vendo só indicadores aumentarem? E pior, números são frios. A gente bate o olho em número, a gente não consegue enxergar a realidade deles. A gente enxerga a realidade é quando a Sandra vai e entrevista um senhor que foi condenado injustamente. é quando você vai ao aglomerado da Serra e conversa com a família daquele pessoal que foi assassinado injustamente pela polícia militar. Então, não está faltando isso, a gente pensar mais nas causas que deixar um pouco claro. Tem que atacar as consequências, mas pensar mais a fundo, pensar mais adiante nas coisas. Rodrigo, eu entendo. O que está faltando, na verdade, são os nossos políticos, os nossos governantes, levarem a sério a segurança pública. É isso que está faltando. Segurança pública nesse país tem sido tratada de uma forma muito secundária. Continua. Os governantes, os governadores desse país continuam tratando esse problema como um problema menor, secundário. Por que, professor? Porque eles não acreditam que é possível você reduzir a violência no Brasil. Isso é perverso como os políticos brasileiros lidam com esse tema. Eles têm medo do tema. Os políticos não querem assumir esse compromisso público de reduzir os homicídios, de resumir os assaltos, de reduzir a violência policial, de melhorar o sistema prisional, porque isso dá trabalho. E se envolve o investimento de médio e longo prazo. Porque se não tiver resultado, não tem mais voto. Da racionalidade deles, um político que mexe com esse tema, um governador que se mete com a segurança pública, ele vai perder voto, ele não ganha nada. Porque a segurança pública só gera crises, assaltos, problemas, notícias na mídia, crítica. Então, politicamente, não se ganha. Falar de direito, então, é convicção de perder voto. Não, assumir o teado dos direitos humanos, então, do controle dessa violência extralegal, isso é um pouco escorajoso. que fazem isso, mas isso não é incompatível. Ou seja, a segurança pública e direitos humanos são dimensões absolutamente conectadas. Na verdade, nós estamos falando da mesma coisa. Exatamente, por isso que, eu fiz uma crítica ao movimento de direitos humanos no Brasil, porque eles pensaram segurança pública de maneira distinta do ideário dos direitos civis, dos direitos sociais. Na verdade, isso não tem a ver com o apareceram na hora errada, não. Essa questão aí, agora vamos assumir um pouco da minha culpa aqui dos nossos jornalistas. Porque a percepção dos movimentos, eu ouço muito isso. Ah, lá vem fulano de tal dos direitos humanos. As comissões, então, viraram sinônimo de lá vão tentar soltar alguém. E aí, de certa forma, eu acabei refletindo um pouco do papel da mídia. Porque, ao mesmo tempo, eu imagino, e de fato acontece, que essas comissões se envolvem, sim, com as vítimas, com os familiares, participam da vida, do dia a dia disso. Mas acabam aparecendo ou ganhando microfone, vamos dizer assim, né, Edilene, nos momentos que acontece ali uma arbitrariedade, há um excesso. Ou seja, de certa forma, isso que o senhor está fazendo a crítica ao movimento, também tem um pouco da forma que nós mostramos ou apresentamos esse movimento para a sociedade? Eu diria que uma parte grande do fenômeno tem a ver, sim, com a postura dos jornalistas individualmente, mas tem a ver muito mais, eu diria, Luciano, com uma certa políticas editoriais em alguns órgãos de comunicação, ou jornal, ou rádio, ou televisão, o que faz da violência cotidiana um show, uma audiência, um espetáculo. Aí a mídia está prestando um desserviço à democracia, aí ela está prestando um desserviço à solidificação de uma cultura de paz, de uma cultura cidadã. à medida que você faz, você tem apresentadores jornalísticos que na tela da televisão dizem claramente esse indivíduo mereceu morrer, a polícia fez muito bem matá-lo, isso acontece, sabemos muito bem, de norte a sul. Pregação da violência. Obviamente, isso não é um jornalista A ou um jornalista B, é uma política, uma diretriz do órgão de comunicação, porque isso vai ter audiência, tendo audiência, vai ter patrocínio, vai ter dinheiro. Essa cobertura sensacionalista, aí sim, ela é parte desse ciclo vicioso. Aí ela cria mais preconceito e mais crítica aos movimentos de direitos humanos indiscutivelmente. E eu levanto uma outra questão, desculpa por interromper, mas eu vou ter que te interromper, porque é teu intervalo. Nós vamos fazer um intervalo, você volta no próximo bloco trazendo a sua... É bom que deixe o nosso telespectador em dúvida, pensando exatamente qual vai ser a sua pergunta. Aproveito, eu já tenho algumas participações, eu vou trazer algumas reflexões no início, depois que o Rodrigo fizer a pergunta, o nosso intervalo é bem rapidinho, nós estamos falando sobre violência e direitos humanos. Não sai daí.